Qual o melhor momento para uma produção independente buscar a sua produtora? Sempre, assim, pensou em um projeto, busque uma produtora, ou seja a produtora, no caso, porque você vai precisar disso, né, da pessoa, porque o que acontece, eu sempre falo assim, você precisa primeiro de um tema, depois você precisa saber o que você quer falar através desse tema, explicar um pouco mais, se seria uma justificativa, um argumento sobre aquele tema, e depois você precisa saber o seu público. Sabendo essas três coisas, você começa a caminhar para, eu preciso saber minha ficha técnica, porque a mesma peça que vai ser dirigida, sei lá, o texto Shakespeare, o mesmo texto do Shakespeare, ele vai ser dirigido muito diferente se ele for dirigido pelo Pedro Granato ou pela Lua Gabanini, por exemplo, completamente diferente. Então, ele precisa saber o que ele quer com aquele projeto, né, aquele argumento, tanto de temática quanto de encenação, para ele conseguir definir o público, para ele conseguir definir a ficha técnica. Depois que ele definiu a ficha técnica, ele vai precisar, junto com essas informações, o recurso financeiro, né, que pode ser variado, pode ser somente de bilheteria, pode ser de SESC, pode ser de tudo. Só que a venda de projeto e editais, né, ela demora. Então, assim, você precisa saber quando você quer estrear aquele projeto. Ah, eu quero, eu preciso estrear em seis meses, por causa da agenda do ator, ou porque eu quero, quero estrear em seis meses. Então, o que você vai conseguir correr de recursos em quatro meses, né, porque você vai precisar de uns dois para a produção, pelo menos. Você vai conseguir escrever uma lei e aprovar e captar? Não. Você vai conseguir um edital? Depende do mês que você estiver correndo, né, do seu mês vigente. Você vai conseguir vender para um SESC? Quatro meses? Você pode tentar, mas provavelmente não. Então, assim, você precisa entender qual é o seu período para estrear aquilo. E sem você saber a sua ficha técnica, o seu tema e o seu público-alvo, você não consegue definir nem os lugares que você vai tentar vender, porque cada lugar tem um perfil, nem ter argumento suficiente para vender aquele projeto. Então, por isso que eu sempre falo que essas são as coisas mais importantes de uma trajetória para você pensar a venda de um projeto. Aí, se você pensou, beleza, eu tenho um ano de investimento nesse projeto. Não estou falando em financeiro. Estou falando assim, eu tenho um ano que eu vou investir para fazer esse projeto acontecer. Tá, em um ano a gente tem um pouco mais de tempo para poder conseguir algum recurso. E a gente pode estudar qual vai ser o melhor. Então, por exemplo, quando eu recebo um projeto, eu geralmente peço essas informações. Se a pessoa já tem o texto, eu peço para ler o texto. Se a pessoa não tem nada, eu falo, por favor, me escreve um argumento. Ou me faz uma reunião. Eu preciso, pelo menos, entender do que é o seu projeto, qual é o seu tema, para eu entender onde eu posso encaixar. E se eu tenho, se eu como produtora, eu tenho como te auxiliar nessa caminhada. Porque, às vezes, não tem o meu perfil também. Às vezes, eu não tenho os contatos que você vai precisar também. Entendi. Isso muda muito. Você gostou desse vídeo? Então, clica aqui para ver o vídeo na íntegra.